Pra cima de Hunter. Mas a moeda já conta com mágica jogada com o Calegos. A primeira spell nesse turno é... Hã? Será? Caralho, Manierix. Eu não pensei nisso, velho. Eu pensei que teve caulo spam. Ainda não. Eu tô te ultar. Então, será que eu mantenho esses Ilyx? As últimas vezes que eu mantive, os Ilyx salvou bastante, né? Acho que é uma mão boa. Eu vou manter esses Ilyx. Manter os Ilyx, cara, é uma jogada ambiciosa. É uma carta que poderia ser pior. Tipo assim, se você sai, por exemplo, com o Cabo Messe na mão, é muito leite. Com o Lança Mísseis na mão, acaba sendo... É uma das cartas mais caras do meu deck, né? Mas, poxa, retribui. Os Ilyx retribui. A questão agora é... Ieninha, né? Ieninha. Ei, me chama de DJ. Como é que eu vou te chamar de DJ se seu nick é 007, brother? Seria melhor se você tivesse criado DJ 007. Concorda? Olha os segredinhos aí. Ai, 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 ai. Olha aí os segredinhos aí. Putaria esses segredinhos. Desligue-se nesse deck e compensa equipar. Tô ligado. Tenho feito e tenho dado bons resultados. Será que é Tiros de Sokaya? Já é de cara? Esses decks eles estão usando ratos, Tiros de Sokaya e... Ok. Frenerzinho atroz. Se for Tiros de Sokaya, vai destruir o Lacaio dele. Se não for, eu ativo no próximo turno. Nossa, seria God se eu tivesse ativado Tiros de Sokaya pra já tirar esse... Esse Biduinho. Acordei os segredinhos, velho. Segredinhos não tem como, velho. Na moral. Que pariu, velho. Já comprou já o outro Lacaio com rapidez. Tá de sacanagem comigo. E se ele voltar isso pra minha mão, velho? Aí trolou, né? Sua armadilha congelante. Então eu faço isso aqui só pra garantir. O que será que isso faz? O que será que isso faz? Pum. Agora pode voltar pra minha mão se quiser. Show. Ai, velho. Hunter de segredinhos. Hunter de segredinhos. O que será que isso faz? Meu Deus. Ok. Posso colocar um Venenotron e matar Posso matar com aranha-bomba, custo 6 Mas junto com o Venenotron eu ponho Explodidor Sepá Foda que o Explodidor, se eu tiver armadilha explosiva Eu me regaço um pouco A não ser que eu jogue Zilex na próxima Foda Jesus Foda Ou eu coloco Ursa Tron na real Só pra garantir Na invés de Explodidor O Explodidor ainda me compra uma cartinha Explodidor tem mais possibilidade de Apesar disso aqui é melhor A não ser que seja Explosiva, se fosse explosiva eu prefiro Ursa Tron Esse é o mesmo ataque Redirecionar Quando o inimigo tentar atacar o seu herói Ele atacará outro personagem aleatório Pode ser inclusive eu mesmo Se eu atacar a mim mesmo com o Zilex equipado Eu me curo o tanto de dano que eu dei Não é tão problemático Mas obviamente eu não quero isso Aí ele Foi brincalhão E a bomba não morreu Meu aranha bomba não morreu Então eu não tenho como ativar com 7 vidas Seria ótimo Se eu pudesse ativar com 7 vidas Estou pensando Eu não posso nem magnetizar Será que esse cara tem arma? Eu poderia jogar Zilex e Gosma Aí eu vejo que Puta merda Será que eu jogo um explodidor E aranha bomba E magnetizo no próximo turno? Acho que essa é a jogada Aí eu tenho mais opções Poderia atirar com o Zilex Ele pode fazer outra mantícula Mas se ele ficar controlando Também não é de todo ruim Tenho 7 vidas para trazer essa bomba de volta E tenho condição de deixar Alguns mecanóis na mesa Se eu jogasse só o Zilex Eu poderia atirar Ele tem uma mantícula E mais alguma coisa no próximo turno Poderia até atirar meus Zilex Com alguma magia Ok Uhum Ok Isso é bem razoável para mim Isso é bem ok para mim na verdade Posso tirar os dois E ainda magnetizo por face Se é que isso é o melhor Tem redirecionar ali né velho Armadilha explosiva Armadilha explosiva vai atirar todas as bombinhas Acho que a jogada Isso aqui não tem nem Nem contra indicação né Isso aqui tem que ser feito E aí eu magnetizo uma bomba E vou face E torço para não se redirecionar muito troll Os armadilha explosiva eu estou ok com isso Não, 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 não Eu poderia jogar Ok, isso é ok Tomei dois Recupero três Está suave Então Esses sete vidas Acho que eu vou jogar essa gosman velho Eu estou atrás Eu preciso arriscar Esparo mortal Yeah Boa gosma Filho da puta Gosma Gosma tankandinha Famosa gosma tankandinha Ok Exploditors Cuidado aí embaixo Será que é outra armadilha explosiva velho? Isso é meio foda Isso é meio foda Mas eu posso magnetizar no próximo turno Continuar batendo Lança mísseis Poderia usar sete vidas Para buscar com ursatron Algum outro mecanoide Já que não tem muita opção na minha mão Se eu puxo um venenotron seria foda Se eu puxo um robô radical seria ruim Traje de guerra seria bom Eu acho que eu vou manter os sete vidas Para tirar qualquer tipo de campo que ele tiver Deixar essa aranha bomba no campo também é legal Ele tem dificuldade de remover Dar dano na face também é legal Dezessete danos A mísseis Vou deixar esses sete vidas para lá Porque ele me dá opções no próximo turno Agora a aranha bomba Se pá me dificulta um pouco Porque eu tenho que escolher Ele pode ser armadilha explosiva E se for armadilha explosiva vai ser um saco Eu praticamente perco o valor nessa aranha bomba Ok Saudades da nossa maravilhosa Gosminha né Gosminha God Ele tem no mínimo 5 de dano no próximo turno E se eu colocar um lança-mísseis eu fico com 9 de vida Isso é perigosíssimo Se tiver um comando para matar eu estou morto Estou morto Estou muito morto Tem armadilha explosiva ali ainda Nossa véi que ruim Que horrível Que horrível Cara praticamente eu tenho que jogar essa nossa missa E se torcer Para ele não me matar no próximo turno E agora que eu vou tomar 2 Da trap Eu estou bem fodido Tomo 2 da trap Eu fico com 8 Ele me dá Nossa está bem ruim isso aqui Vamos dar o máximo de dano possível Pelo menos Tentar deixar um liróizinho para nós Mais segredos? Qual que é isso? Não é tão ruim Fudeu É armadilha congelante Ele quer botar isso aqui para minha mão Acho que estamos bem Acho que estamos bem Eu vou magnetizar aqui Bater na face O que tiver que ativar Vai ativar naquela hora Ele não me mata com 7 de dano De trap Opa Isso aqui ainda dá mais dano Parece que estamos bem Eu tinha 7 vidas Eu tinha poder heróico Não precisava nem pensar muito não Tamo bem time Tamo bem Tamo bem Agora Vou te falar velho Vou te falar Ali dava 6 de dano Nas bombinhas da mesa O meu próprio Lança missa eles matavam É Vou te falar Jogar contra segredo é muito chato É muito chato É muito chato É muito chato Se você bate face e era congelante Você perdia Não Eu poderia colocar aranha bomba magnética Na bombinha Bater face Se fosse congelante Eu batia com 7 depois Perdi não De forma alguma Não planejava bater com Não planejava bater com Com o 7 7 6 Usou nas chamas Isso é bem bom Agora que era bom Ter algum tipo de magnético O bloco de gelo Rotacionou Ah saudades O monstro errante Nem fodendo Ok Isso é um pouco perigoso Pode vir um gigante Oh Tchau tchau Veneno atorna Tá na mão Ok Com o monstro Com o robô radical Que o Nosso querido Dante Despreza tanto Cuidado Cuidado aí embaixo Imaginou que o segredo fosse igual As armadilhas do Yu-Gi-Oh Que você escolhe Quando trocar Seria extremamente roubado A arena tá cheia A arena tá cheia Tá fora Então Aquele deck Aquele deck né velho Aquele deck Tecado Pra ganhar da gente Vou gastar esse venenotrão agora Gastarei este Venenotrão Porque eu não gosto Do seu jeito De agir Tenho pelo menos Dois turnos Com essa mesa Já que A remoção Que ele tem aí É Nevasca Filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Ok Fair enough Fair enough точно Bem дал E aí E aí E aí E aí E aí Gigantinho Venenotrão Agora eu gastei o Eccanoide com rapidez, fica um pouco mais Comprect Que droga Meu escudo por Argus E acabam meus venenos né Acho que é melhor fazer isso Tem nevasca, não tem? Isso aqui pode ser counterada, é perigoso Caramba velho Eu não quero gastar meu ultimo Venenotrão Porque vai dar merda Vai dar merda Como é que eu vou comprar um mecanoide Se gastar nevasca pra tirar isso ai Eu to bem com isso, na moral Invadir a brecha Invadir a brecha Esse deck não tem nevasca, é só de gigantes Ah tá Ah tá Já ouvi isso antes Já ouvi isso antes Abraço Já ouvi isso antes Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Nossa mísseis Um abraço O que é melhor É sete vidas Que busca o ursatron E também compra o mecanoide Ou o próprio ursatron Acho que sete vidas é melhor Dependendo do que é Dependendo do que é Boa tarde Ogro Estou esperando cair com você Para snipear Boa Agora eu defendo muito Do lança-mísseis Pra ganhar Se não tiver lança-mísseis Não tem Como dizem né Não há com que aguente E ainda mais agora Jesus Tenso 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 Puta merda Vai ficar vivão os Ilhax né Mas eu vou tirar um valor Absurdo É a jogada Meu Deus esse combo Meu Deus esse combo MDS esse combo MDS MDS Eu chamei o Nossa missa esveio 7 vidas também conhecido Como 9 vidas no outro hemisfério Entendi O Dante as vezes ele fala de uma maneira Meio boa Por vir o mensageiro God Ele é um escama God Aham Tá Zilex God Unidade precisão podridão Acho que é melhor jogado Eu não posso perder esse campo de novo Porque eu não tenho mais como limpar O meu lança missis com venenotron já se foi A mão dele tá maior e melhor Meu amigo mora na roça E só joga com deck agro GG Isto aí paga a mim Foi GG Nem preciso ter muita noção Pra saber que esse deck não roda nevasca É Sonocamerox Eu peguei A duas partidas atrás Este deck com nevasca O pessoal que tava assistindo aí já há algum tempo Pode confirmar pra você Eu sei que o livro dos espectros descarta A nevasca Mas o cara tinha nevasca E eu uso o contra mim Então Não precisa nem ter muita noção Pra saber que as vezes Aí zoou Olá Que as vezes as coisas não são O que parecem ser Aí zoou Que as vezes Amém.